Ótimo, aí tá ótimo, meu dia. Tem que um bando a plano geral! Música! Hoje nós da Estou Online vamos conferir o novo videoclipe da cantora Malu Magalhães que será lançado primeiro com exclusividade nas salas dos cinemas. Confira a seguir o meu bate-papo com ela e saiba um pouco mais sobre essa produção inovadora. Essa música, Velha e Louca, é sua, né? Fala um pouquinho sobre ela. Em que você se inspirou pra compor essa música? Bom, Isadora, ela foi uma música que veio juntinho com todas as outras composições desse meu disco novo, do Pitanga. Ela levanta aí uma bandeira, né? Uma parte de mim, uma parte dessa pessoa que eu me tornei hoje. Talvez um lado de mim que eu nunca tinha visto antes. Um lado um pouquinho mais experiente, assim, vivido. Não que eu tenha... Que eu acho que eu tenha vivido muito, não é isso. Mas eu acho que é esse amor pela experiência, né? O amor pelo tempo e pelas coisas que acontecem com a gente, né? Essa sensação de Velha e Louca, assim, de perceber que quanto mais vai passando o tempo, menos importante e ficam as coisas miudinhas, assim. Então a gente fica todo mundo meio louco. É uma música super alto astral que fala que você tá sorrindo sempre. Você sempre tá sorrindo, Malu? Você é uma pessoa alto astral sempre? Ah, mais ou menos. Acho que eu, como todo mundo, tenho milhões de questões e eu sempre fui uma pessoa muito intensa, assim. Intensa de sentimentos e de emoções. Então eu passo por milhões de tristezas e às vezes eu tô no fundo do poço. Péssima. Por que você escolheu essa música pra fazer o videoclipe? Ah, Velha e Louca aconteceu... Fluiu, assim, né? Como tudo... Eu tenho levado minha vida e minha carreira, assim, fluindo e simplesmente agarrando cada oportunidade e cada desejo, assim. E também tem a presença do Marcelo, que, poxa, é uma pessoa tão presente na minha vida e na minha música, como produtor, como companheiro. E pra mim é muito bom poder ter ele comigo no clipe, na imagem também, assim, ó. Coisa que me deixa muito feliz. O Marcelo, você falou do Marcelo, ele participa desse clipe, né? Faz parte. Como que você faz pra administrar? Você tem algum receio que daqui a um tempinho essa relação trabalho e amorosa juntas, né? Atrapalhe um pouquinho? Ah, Isa, eu acho que a gente consegue, assim, respeitar a individualidade de cada uma. Eu acho que o nosso relacionamento é bastante legítimo, assim, acho que é tão legítimo e é um amor tão grande que não apresenta, assim, nenhum perigo, assim, né? E por que primeiro o clipe vai ser divulgado no cinema? Como surgiu essa ideia? Bom, a ideia, Isa, também foi do pessoal da Hangman e aqui do cinema. É uma ideia que nunca fizeram antes, né? Que é lançar antes o cinema e só depois na TV e tal. Então, eu acho que é tão inovador quanto a própria música, assim. E falando um pouquinho da sua carreira, você começou com 15 anos, aí, bombando na internet. Como que você analisa a sua carreira hoje? Eu acho que todas as coisas me levaram até, me trouxeram até aqui, assim, e eu tô sentindo que vai ser um ano muito bom pra mim, tanto como pessoa, quanto pra carreira. Eu acho que as coisas caminham meio juntas, assim, quando, é, parece que quanto mais, é, como eu posso dizer, quanto mais em sintonia comigo mesmo eu tô, mais a carreira desenvolve e caminha, assim, né? Eu acho que isso tem uma relação muito grande, uma vez que o meu trabalho é muito autoral, né? Então, vai ser um ano muito bom aí, eu acho que a gente tá começando com o pé direito. Você tem 19 anos hoje, começou com 15, namora, assim, o Marcelo, que é mais velho, e eu sinto, assim, que você é muito madura. O que você acha que ajudou, você ser tão madura com 19 anos? Ah, Isa, eu me achava muito madura, mas agora eu me acho um neném. Quais são os seus medos? A tristeza, acho que a tristeza é meu grande fantasma. Então, é isso, Malu, muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada, Isa. Eu te dou a vitória Eu nunca sei de nada Nem vem tirar meu risco frouxo com algum conselho Que hoje eu passei batom vermelho Eu tenho tido alegria como dom Em cada canto eu vejo o lado bom Eu tenho tido alegria como dom